Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 27ª aula para esse nosso projeto Banrisul Express 2015. A gente já está na parte de matemática financeira, que é que mais vai ser cobrada no seu concurso. Ok? Essa próxima questão está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Também no blog do Matemáticas, para que você acompanhe por lá. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma aula e acompanhar as próximas aí. Não só essas desse projeto Banrisul, como outros certames aí. Para quem não está inscrito nesse concurso, também aproveita essas aulas para essas matérias que caem em todos os concursos. Ok? Vamos à questão, porque agora eu vou disponibilizar lá na tela. Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo. Vamos lá, mais uma questão aí de juros simples. Aí a gente está vendo bastante questão de juros simples, né? Então vamos a ela. Não deixe de ir para a sua prova sem saber as fórmulas de juros simples. Então vou colocar a fórmula que vai ser usada nesse exercício. Vai ser juros, é o capital que multiplica uma taxa, que multiplica um determinado tempo. Vamos ver o que o exercício forneceu e o que ele pede, né? Vamos lá. O que ele deu aqui? O capital de R$ 1.200,00, então ele já logo falou, R$ 1.200,00 é capital. Foi aplicado pelo regime de juros simples, então a fórmula está aqui, a taxa de 9% ao ano. Então a taxa de 9% ao ano. Já olha, perceba aí se aqui essa taxa já está no próximo dado aí que ele vai falar. E o tempo de 3 meses. Percebam que a taxa está em ano e o tempo está em meses. Eu gosto de passar a unidade maior para a menor, que fica mais simples. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa taxa aqui e dividir por 12. A gente pode fazer isso porque são juros simples, fica mais tranquilo. Então vamos passar a taxa aqui para meses, vai ficar 9 dividido por 12. Fica, vamos simplificar aqui em cima e aqui embaixo por 3. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Então vai dar 3 quartos de por cento, vamos pensar assim, ao mês. Eu poderia resolver isso aqui, mas eu vou deixar em fração para ver se tem simplificação na próxima, quando a gente aplicar a fórmula. Então vai 3 quartos de por cento ao mês. Fica tranquilo que você vai entender. Só entenda porque a gente dividiu por 12, porque um ano tem 12 meses e a gente está passando a taxa para mês. Aqui estava em ano, agora está em mês. Continuando. O juros gerado por essa aplicação foi, então ele quer os juros. Ou seja, é só colocar nessa fórmula com as devidas unidades equalizadas, ou seja, deixadas em unidades iguais, meses e meses, que a gente vai achar os juros. Então os juros é igual ao capital que multiplica uma taxa que multiplica um determinado tempo. Os juros é o que a gente quer. O capital é de 1.200. A taxa é essa daqui. Vejam que já tem porcentagem. Então vai ficar 3 quartos sobre 100, porque é porcento, vezes um determinado tempo. Agora vamos fazer o seguinte. Vai ser uma divisão de fração. Se você tem dúvida em divisão de fração, por isso que você ficou com medo nessa fração aqui, clica nessa letra I, que eu dou uma aula nessas cooperações de fração. Ok? Vamos continuar. Mas eu já te adianto aqui como que a gente faz uma divisão de fração. Você mantém a parte de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Se o 100 está em cima, ele vai ficar embaixo. 1 sobre 100. Então eu peguei a parte de cima, mantive aqui. Peguei a parte de baixo e inverti. Vezes 100. Ou melhor, vezes 3. Vamos simplificar o que a gente conseguiu aqui. Esses dois zeros. Vou embora com esses dois. 12 dividido por 4 é 3. E aqui sobrou 1. Olha aí como ficou bem mais simples. Sobrou aí 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3. E isso está na alternativa E. Ok? Espero que você tenha entendido. Presta atenção só na equalização das unidades aqui. Aqui estava em ano e aqui está em mês. Eu só equalizei. Dividi por 12. Só que eu não efetuei essa conta de 3 sobre 4. Que daria 0,75. Para que a nossa conta não ficasse mais tranquila. Ok? Não deixe de se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E vamos aprender a matemática financeira para esse nosso concurso e para os outros que virão. Muito obrigado, dá aquele joinha e até a próxima aula. Tchau!